Olá, colegas, amigos, colegas advogados, aqui quem fala é o Dr. Vicente Paula, advogado escrito nessa UAB do Estado do Ceará e um clamo a todos os colegas, em especial para os colegas aqui presentes do nosso escritório, de participar no dia 21 de dezembro amanhã a partir das 3 horas da tarde. Este ato cívico, este ato em prol da nossa advocacia, em prol de nossos interesses, exigindo acima de tudo que a UAB se manifeste sobre esta inauguração de botar esse prédio para funcionar, de botar a caça aqui, de botar, enfim, todos os órgãos que estão ligados aos advogados do Brasil, possam conjuntamente dar vida em voz a este prédio, que na verdade, praticamente, há quase um ano e nenhuma resposta está dando esse impacto. Portanto, proclamo a todos a se fazerem presente, eu e mais os meus colegas do escritório, estaremos lá reforçando, Dr. Luiz, o senhor, o Dr. Roberto Pires e muitos outros colegas, fazendo uma só voz, uma só força e unindo para que a voz da advocacia possa permanecer sempre junta e jamais dividida. Que viva uma advocacia independente, sem nenhum atropelo que quer que seja. Meu muito obrigado e até o dia 20.